O governo acha que tem que resolver logo essa questão, conclamou e fez um apelo à oposição para o dramático, nas palavras do líder do governo, para o dramático momento que a nação atravessa agora, com o valor que o dólar assumiu no dia de hoje e com o agravamento da crise econômica. Sejam aqueles parlamentares que querem a derrubada de alguns vetos, sejam os parlamentares que querem a manutenção dos vetos, houve a posição unânime na realização da sessão do Congresso. Cada parlamentar, cada bancada vai deliberar sobre cada um dos itens da pauta, mas em decorrência da profunda estabilidade da economia, da visível especulação no dólar, pelas incertezas no campo político, os líderes partidários decidiram pela realização da sessão do Congresso, que sempre contou com a presença da oposição e continuará contando e quem quebrou o quórum até a presente data foi o governo que não sentia segurança na votação da decisão.